Reginaldo e Kátia, hoje é um dia importante na vida de vocês. Você com seus talentos e qualidades vai acrescentar coisas maravilhosas na vida dele. E ele com suas qualidades e virtudes também há de acrescentar coisas boas na sua vida. E aí Deus tem muita coisa para realizar na vida dos dois. Por isso o Senhor está entregando em tuas mãos Kátia, o Reginaldo que ele criou com muito amor, com talentos e qualidades e foi isso que encantou seu coração, mas ele não está terminado ainda, para que você com suas mãos de artista faça essa obra melhor do que ele está te entregando. A mesma coisa também você, Reginaldo, o Senhor criou a Kátia com talentos e virtudes, com muitas qualidades e foi isso que te encantou. Mas ela não está plenamente feita. Deus tem muita coisa para realizar e por isso ele me entregou para que você com suas mãos de artista torne essa obra melhor do que ele está te entregando. E aí 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 Just dance, gonna be okay Just dance, dance Just, just dance All eyes on me in the center of the ring just like a circus When I crack that whip everybody gonna trip just like a circus Don't stand there watching me, follow me, show me what you can do Everybody let's go, we can make a dance floor just like a Just dance, gonna be okay Just dance, spin that record, babe Just dance, gonna be okay Just dance, dance Just, just dance Just dance, just dance, gonna be okay Just dance, gonna be okay Just dance, gonna be okay